Olá, bom dia! Carteiras de trabalho assinadas. Mais de um milhão e meio de brasileiros conseguiram um emprego formal nos primeiros seis meses deste ano. Controladoria Geral da União apresenta resultado da auditoria no processo de compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde e conclui que não houve irregularidades. E veja também, terminam hoje as inscrições para o FIES. Só agora no segundo semestre são 69 mil vagas. O Brasil em dia desta sexta-feira já está no ar. Oito horas da manhã estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. A Controladoria Geral da União apresentou o resultado de uma auditoria no processo de contratação e importação da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde e concluiu que não houve irregularidades. Agora, a CGU e a Polícia Federal vão investigar a representante da vacina. A Controladoria Geral da União, órgão de controle e fiscalização dos gastos governamentais, descartou a tentativa de superfaturamento no contrato entre o Ministério da Saúde e a representante da vacina indiana Covaxin. A empresa confirmou que as contratações realizadas hoje pela empresa a nível mundial estão entre 15 e 18 dólares. O relatório também concluiu que o contrato começou a ser negociado num período de oferta reduzida de vacinas no mercado mundial e de avanço preocupante da Covid-19 no país. O que justifica a celeridade do processo e o número de doses previstas, 20 milhões em cinco entregas. Uma atitude normal, segundo o governo, que se repetiu em contratos com outros fornecedores diante do cenário pandêmico. A auditoria, no entanto, encontrou irregularidades em um dos documentos entregues pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde durante a negociação da Covaxin. No ofício, a empresa indiana Barat Biotec autorizava a Precisa a iniciar as negociações em seu nome aqui no Brasil. Mas essa informação foi adulterada, segundo o laudo produzido pela CGU. Nós estamos caminhando para a polícia, a polícia vai fazer uma perícia, porque esse trabalho foi realizado dentro da Contraladoria Geral da União. Nós não somos peritos, os peritos estão lá na Polícia Federal, eles agora vão aprofundar isso. A partir daí nós vamos ver quem realizou, quem confeccionou esse documento em que a Barat Biotec já assume que não autorizou e nem emitiu. Não houve utilização de um centavo do recurso público. Um centavo. Uma dose de vacina foi adquirida pelo Ministério da Saúde referente a esse contrato. Em resposta à CGU, a empresa Precisa Medicamentos divulgou nota em que reitera a lisura da negociação com o Ministério da Saúde e se coloca à disposição da Polícia Federal para esclarecimentos. O governo federal autorizou o repasse de novos recursos para a manutenção de centros de atendimento de Covid-19 no país. O anúncio foi durante a reunião da comissão tripartite. Esse encontro discutiu o panorama da pandemia e as ações de enfrentamento à doença. A verba solicitada para manutenção para mais três meses desses centros, então julho, agosto, setembro, e o montante solicitado foi 600 milhões de reais. O secretário também comentou o registro feito pelo Ministério da Saúde de uma queda significativa na média móvel de óbitos pela Covid-19. Estamos num cenário de queda de óbitos, ainda em alta, mas já tivemos aí com uma alta maior. Mas o que chama atenção de fato é essa inflexão para a subida do número de casos. Por isso, eu queria chamar atenção para isso e pedir a todos os secretários municipais, secretários estaduais, enfim, todos os gestores de saúde, aqueles que nos acompanham, para reforçar as medidas não farmacológicas, utilização das máscaras, distanciamento físico sempre que possível, higienização das mãos, dar preferência a ambientes arejados. E o número de pessoas vacinadas pelo país não para de crescer. Vamos ver aqui no telão? Olha, até agora o Ministério da Saúde já distribuiu aí pelo Brasil 176 milhões 547 mil 458 doses de vacinas. Foram aplicadas 140 milhões 28 mil 826. 99 milhões 482 mil 506 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 40 milhões 546 mil 320. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que inclui grávidas, mulheres que tiveram bebê a menos de 45 dias e lactantes, com ou sem comorbidade, no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Foram incluídos ainda como prioridade crianças e adolescentes com deficiência permanente, comorbidade ou privados de liberdade. Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes. E novas ações de combate ao crime estão previstas. É que foi firmada uma parceria entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Cidadania e da Saúde. E um projeto já está em prática nos aeroportos de todo o país. Foram assinados termos de cooperação com os Ministérios da Cidadania e da Saúde para prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas com a utilização da infraestrutura já existente nos ministérios. Aproveitaremos de um lado a presença dessas estruturas e desses equipamentos em todo o território brasileiro para fazer presente as ações do Estado, da ação, enquanto país comprometido na luta contra o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas é o terceiro crime mais cometido no mundo. E 74% das vítimas são mulheres, crianças e pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica. No Brasil, a cada dois dias e meio, uma vítima é resgatada. Nos últimos três anos, a Polícia Federal realizou mais de 200 operações de prevenção. E para fechar ainda mais o cerco, foi lançado durante o evento o projeto Voo Livre da Polícia Federal, que será posto em prática nos aeroportos do país. Visando levar aos aeroportuários e tripulantes conceitos, informações e outros elementos básicos que os permitam, por meio de um olhar diferenciado, identificar, suspeitar e melhor encaminhar as situações que sugiram a prática do tráfico de pessoas. Campanhas publicitárias de esclarecimento sobre os riscos do tráfico de pessoas e ações de capacitação para agentes públicos são algumas ferramentas a serem desenvolvidas no trabalho conjunto. Nós vamos conseguir perceber e orientar quais as ações na rede de proteção e da política de assistência social. Mais de um milhão e meio de brasileiros conseguiram emprego com carteira assinada nos primeiros seis meses deste ano. Só em junho foram mais de 309 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Após cinco anos trabalhando sem carteira assinada, Ana finalmente conseguiu um emprego formal. Os benefícios da carteira assinada para mim são o auxílio, a aposentadoria e licença maternidade. Em junho foram criados 309 mil 114 empregos formais. No acumulado do ano, já são mais de um milhão e meio de pessoas contratadas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, o país seguia o caminho inverso por conta da pandemia do coronavírus, com a perda de quase um milhão e duzentos mil empregos. Nós geramos por minuto no ano de 2021, um ano marcado por uma pandemia, um ano de crise, repito, de proporções mundiais, geramos por minuto no saldo sete novos empregos. O saldo na geração de empregos é positivo em todas as regiões do país e atinge os cinco setores da atividade econômica monitorados. O comércio e serviço, que foram as grandes vítimas e os setores mais impactados pela pandemia, são agora os setores que mais geram empregos durante a retomada. À medida que avança a vacinação em massa, o retorno seguro ao trabalho está ocorrendo, gerando novos empregos. Educação Agora. Terminam hoje as inscrições para o Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil. Só agora, no segundo semestre, são 69 mil vagas. O repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro, traz as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Você disse e a gente reforça. É hoje o último dia para se inscrever no Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil. O prazo se encerra às 11h59 da noite. Por meio do Fies, o governo federal financia estudos em instituições de nível superior particulares que obtiveram avaliação positiva do MEC. Para se inscrever, é preciso ter participado do Enem. E aí vale qualquer edição a partir de 2010. Precisa ter alcançado pelo menos 450 pontos na prova. E também não pode ter tirado zero na redação. O outro requisito é ter renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa da família. Para mais informações, é só acessar o portal do Fies na internet. O resultado vai ser divulgado na terça-feira. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. Criado de forma temporária no ano passado e transformado em política permanente este ano, o Pronamp oferece crédito com taxas de juros reduzidas para ajudar micro e pequenas empresas. Em julho, os repasses foram de quase 18 bilhões de reais. A animação do salão cheio ao som de forró é uma lembrança de quando a palavra pandemia ainda não fazia parte do cotidiano dos brasileiros. Hoje, o atendimento no restaurante da Tita está reduzido por conta das medidas de controle do coronavírus. Se não fosse o Pronamp, eu não estaria hoje trabalhando, operando e mantendo todos os empregos na minha empresa. O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados pela pandemia. Segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 60% deles pretendem buscar novamente crédito no Pronamp para continuar de portas abertas. A chegada do Pronamp foi muito bem resolvida. Seis em cada dez pretendem tomar novamente recursos do Pronamp. Em 14 dias de operação do Pronamp, foram emprestados R$ 17,7 bilhões a 234 mil micro e pequenas empresas. Esse valor representa 71% dos R$ 25 bilhões disponíveis para o programa. O SEBRAE avalia que o Pronamp é uma política adequada de crédito para as pequenas empresas. Tem que haver melhoria, sim, sempre tem que haver, mas é uma grande conquista para os pequenos negócios no nosso país. Jogos Olímpicos. Duas atletas brasileiras subiram no pódio, Rebeca Andrade, da ginástica, e Mayra Aguiar, do judô. As representantes femininas na delegação fazem parte da categoria mais alta do Bolsa Atleta, incentivo do governo federal, destinado aos esportistas mais bem posicionados no ranking mundial e com mais chances de medalhas olímpicas. Em 2021, Bolsa Atleta do governo federal, um dos maiores programas de patrocínio a esportes do mundo, conta com um orçamento de R$ 145 milhões, o que permitiu uma lista inédita de contemplados. São 7.197 esportistas beneficiados. Outros 274 atletas têm o suporte do Bolsa Fódio, categoria mais alta do Bolsa Atleta, destinada aos esportistas bem posicionados no ranking mundial e com mais chances de medalhas olímpicas. É o caso de Rebeca Andrade, da ginástica artística, que conquistou medalha de prata na disputa individual. A primeira medalha olímpica feminina do Brasil nessa modalidade. Outra atleta que entrou para a história do esporte nacional e também faz parte do Bolsa Atleta Pódio é Mayra Aguiar, que não conseguiu segurar o choro depois da medalha de bronze no judô e de se tornar a primeira mulher brasileira a conquistar 13 medalhas olímpicas em um esporte individual. Vamos continuar torcendo, né? Olha, o Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Encerramos com imagens que foram destaque essa semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri